Depois do céu tem outro céu Ou nem o céu existe mais Será que o sol é de papel? Será que as nuvens são antigas? Se o mar começa em outro mar Quem é que tira o sol do sal? Antes do dia começar A noite é quase imortal Se nada tem um fim Quem é que fez o não? Se a nossa vida quer assim Eu viajei no tempo só por você E me perdi no final Quando encontrei seu olhar Nossos destinos desenhando espirais Eu entendi o sinal Pelo seu jeito de rir Pra mim Eu viajei no tempo só por você E me perdi no final E me perdi no final E me perdi no final Pra mim E me perdi no final 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 O que é o que é o que é?